Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que vocês estejam assim, né? Experimentando uma paz interior maravilhosa, né? Que a luz do Vigilor Mestre esteja ancorada aí na sua casa, né? Que tome conta do seu lar. Bom, hoje, né? Como vocês sabem, nós vamos ter mais uma aula. Eu sou a Rosa Evânia e a nossa intérprete aí, né? A Pro Cris. Atrás de mim, né? Tem o logo, né? Deixa eu me autodescrever. Atrás de mim tem o logo da Prefeitura, né? De Ferreira de Santana, com o logo da Secretaria da Educação. Eu sou uma mulher negra, né? Uso óculos vermelhos, meus cabelos são negros na altura do ombro. Tô usando uma blusa branquinha com o jaleco branco e, de qualquer forma, né? Como vocês sabem, nós vamos ter mais uma aula de geografia. Hoje, aula do sexto ano e aula 21, né? O que será que nós vamos estudar, né? Na aula de hoje? Eu coloquei aí, né? Esse girassol lindíssimo, que ele já, né? Traz assim, né? Essas energias positivas pra falar do que a gente vai dizer hoje, né? Então, o que será que nós vamos aprender? Se tem esse girassol aí, então nós vamos, né? Mais ou menos chamar atenção já pra isso, que é exatamente a questão, né? Da agricultura, da pecuária, né? Então, eu trouxe essa flor lindíssima aí. Nós vamos falar sobre o agronegócio, né? Nós já falamos sobre a agricultura, já falamos sobre a pecuária, já falamos, né? Sobre as atividades do campo, da cidade e agora nós vamos falar sobre esse aspecto que envolve tanto a agricultura quanto a pecuária, extrativismo, tudo que envolve essas atividades do setor primário aí. Mas ela vai além. Então, o que é esse agronegócio? É a junção de inúmeras atividades que envolve de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. O que que ele tá aí? Vamos entender mais ou menos o que que é isso, né? Então, o que que a gente tá falando? Estamos falando da atividade econômica que se faz baseado, né? Em atividades voltadas à agricultura, que é o plantio, né? Dos mais diversos tipos de alimentos e da pecuária, que é os mais diversos tipos de criação de animais, né? Como, né? Os bovinhos, os caprinhos, os ecoestados. E aí, é só isso pro Rose? Não. O que será que essa imagem tem a ver com a questão do agronegócio? É que hoje o agronegócio, ele é também todo tecnológico. E ele envolve questões bem antes até de se chegar no campo, bem antes até, digamos assim, de chegar na parte da pecuária, o período que já está no campo e o período que vem depois do campo. Então, essas situações aqui que a gente vai ver. Então, o agronegócio, ele envolve o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, as ferramentas, né? A localização desse agronegócio, os tipos de maquinarias que nós vamos utilizar, a qualidade das sementes que nós vamos, né? Colocar nesse campo e a quantidade de produção que nós vamos ter. Onde é que nós vamos armazenar? Com quem é que a gente vai comercializar isso? Então, são várias questões, assim, complexas que permeiam esse universo, né? Da agricultura e da pecuária. Então, todas essas atividades agrícolas e que tem essa comercialização e envolve, né? Toda essa técnica mais aprimorada e ainda a utilização desses recursos tecnológicos, a gente, né? Chama de agronegócio. Para ver isso de forma mais destrinchadinha, né? E não nesse caso. O que é o agronegócio, né? O conceito engloba toda a cadeia produtiva, como eu já falei para vocês, né? E essa cadeia produtiva é o antes da porteira, dentro da porteira, depois a porteira da propriedade. E aqui, ele tem essa imagenzinha para a gente entender o que é esse antes da porteira, né? A produção e fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos e serviços especializados. Então, o que que tem? Eu vou lá, viu? Quais são as máquinas novas, né? O que que elas fazem? Qual é a utilidade que elas vão ter, né? Na minha produção ali? Onde é que eu posso comprar? Quais são os financiamentos ali que eu posso ter para comprar essas máquinas? E esses insumos? Quais são os tipos, né? Se for o caso, né? De fertilizantes, de aditivos que a gente vai colocar ali, os próprios agrotóxicos, né? Como é que é isso? Então, antes de chegar lá, já tem todo esse aparato. Quais são as ferramentas, né? Que eu vou comprar? Quais são as melhores técnicas que eu vou utilizar para poder produzir? Tudo isso, antes de você plantar, de você criar os animais, é a parte do antes da porteira e também faz parte do agronegócio. É tanto que as feiras que a gente vai de agronegócio, você vê uma quantidade enorme de máquinas, de coletadeiras, de tratores, de tudo lá. É quase que o carro-chefe dessas feiras, quem vai, né? Para essas feiras agropecuárias. Tipo a que a gente tem aqui, né? No Parque de Exposições, que esses dias não está funcionando por conta, né? Da suspensão, né? Da pandemia. Mas quem já foi lá no Parque de Exposições, vocês veem ali de tudo. A gente não vê só os produtos, né? Não vê só os animais. A gente vê todo aquele aparato que a gente tem antes, até de chegar na própria produção. Então, tudo do antes eu vou encontrar também e faz parte do agronegócio. É comercializado, vendida, criado, pensando em melhorar aquilo ali, né? Então, dentro da porteira, já vamos agora para a parte, né? Da fazenda em si, né? O preparo, o manejo de solos, tratos culturais, a irrigação, a colheita, a criação de animais. Então, como é que eu vou fazer esse manejo de solo? Como é que eu vou cuidar dele? Como é que... O que eu vou botar nele para que ele venha a produzir mais, né? Como é que eu vou tratar esses animais? É aquele método antigo, aquele tradicional? Ou eu vou usar um método atual, né? Que em determinado país ou determinado estudo falou que aquilo dali produzia mais? A gente tem essa preocupação ali. E as técnicas de irrigação? Eu vou precisar irrigar? Não vou precisar irrigar? Por quê? Porque eu tenho aparelhos agora que me dão as condições, né? Quase que 24 horas por dia, das condições atmosféricas. Eu vou precisar irrigar? Não, vai chover hoje em determinado período, assim, 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 assim. Então, o agronegócio, ele envolve essa parte agrícola, essa parte da pecuária, mas ela tem a informação tecnológica ali que vai ajudar. Tem todo um conhecimento, tem todas as maquinarias que eu já tinha adquirido lá, né? Antes da porteira. Computadores, drones, tudo que você for utilizar hoje para você deixar essa colheita, para você deixar essa produção o mais, digamos assim, lucrativo possível. Aí a gente vai tentar fazer. Desde como eu vou cuidar dos animais, que local eu vou colocar eles, que tipo de ração eu vou dar, o tipo de inseminação que eu vou fazer, como é que eu vou deixar eles dispostos no campo, se vai ser de forma intensiva, de forma extensiva, como a gente já viu anteriormente, se eu vou confinar eles ou se eu vou deixar eles lá soltos no páscoco, você sabe que para cada um tem um objetivo diferente, né? Como nós falamos em aulas anteriores. Então, esse preparo aqui é toda essa parte dentro da porteira. Então, eu vou precisar de que aí? De profissionais especializados para cuidar dessa produção. Então, vão envolver aí uma série de pessoas que fizeram cursos, que estudaram, desenvolvem teses e tudo, para que essa produção seja a melhor possível. Mas aí, já tive o antes, né? Eu comprei essas coisas todas. Depois, né? Produzi. E depois que eu produzi, vem a parte depois da porteira. Ou seja, como é que eu vou transportar isso que eu produzi? E para quem eu vou transportar? Como eu vou transportar? É o depois da porteira. Aí ele diz assim, transporte, armazenagem, industrialização, distribuição e comercialização. Aqui nessa parte já entra a agroindústria, a própria indústria, entra a comercialização, que na realidade a comercialização a gente percebe praticamente, né? Tanto no antes, quanto dentro da porteira e depois. Mas aqui fica bem mais visível isso, que é a parte da venda dos produtos. Como é que eles vão ser armazenados? Eu vou colocar em filhos? Eu vou mandar eles em caminhão? Eu vou colocar em sacos? Como é que é isso? Eu tenho que pensar da melhor forma e do jeito que esse produto, ele fique mais, digamos assim, protegido, né? Para que ele não se danifique, não deteriore, né? Não venha apodrecer, não venha acontecer nada de errado com ele. Para manter a qualidade desse produto. Que isso também, hoje, diga-se de passagem, os produtos têm pensado muito nas embalagens que vão utilizar para ter uma durabilidade maior. Então, ele vai para a indústria, vai virar outro produto, o que é que vai acontecer com ele, né? Ah, essa distribuição, ela vai direto para o comércio, para depois do comércio voltar novamente para a indústria. Essa é a parte do depois da porteira. Então, o agronegócio, ele envolve, engloba todas essas partes, né? Que tem hoje para a gente produzir, né? Essas coisas da parte agrícola. E você vai perceber também que são altos investimentos e são grandes fazendas, são grandes áreas, são espaços que precisa mesmo de ter um investimento pesado para ter essa resposta que o agronegócio exige que a gente tenha hoje. O próprio mercado mundial exige que a gente tenha hoje, né? Normalmente, eles são produtos para exportação mesmo e tem que atender às exigências dos países para os quais nós estamos nos propondo vender. Bom, mas aí, né? Essas mudanças todas, elas já tinham começado já mesmo nesse período da Revolução Verde. Aqui tem algumas características desse momento e que a gente, né? Embora começar de algum canto, a gente passou a ter técnicas agrícolas que essas técnicas agrícolas atendiam essa necessidade da indústria, atendiam essa necessidade dos serviços e a gente acabou formando centros urbanos, né? Também no interior. O que que quer dizer isso? Para falar a verdade, quando a agricultura, ela se modernizou, ela ficou bastante técnica, com bastante máquinas, infelizmente, ela perdeu muito o trabalhador, muita mão de obra que não tinha a qualificação necessária para aquele momento. E aí, o que que aconteceu com esse trabalhador? Ele saiu do meio rural e foi para a cidade. Esse processo de migração, na geografia, nós chamamos ela de êxodo rural, né? E aí é quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade. Certo, tudo bem. A pessoa foi para a cidade. Claro que teve todo o impacto lá na cidade, que nós não vamos falar sobre isso agora, mas a gente sabe que impacta na cidade. E aí, esse campo, ele foi sendo ocupado com outros profissionais, com outras especificidades, mas essa população que foi morar lá na cidade, ela se envolveu com outros trabalhos e, em conversação, também virou consumidor desse produto que veio do campo. Então, o campo se viu na obrigação de oferecer esse serviço para esse povo que aumentou na cidade. Além do povo que já estava na cidade, ainda teve esse aumento através do êxodo rural. E aí, o que foi que aconteceu? Essa modernização agrícola, com a industrialização do meio rural, com essas máquinas, aumentou bastante a competitividade. A gente começou a produzir mais. E essa produção maior, a gente começou a vender esse, dizendo assim, esse excedente ou essa sobra, a depender de como seja a transação, se eu já tinha direto a minha transação comercial com o exterior, a sobra eu comecei a vender para o mercado interno. Ou se eu vendia para o mercado interno, essa produção se especializando, eu comecei também a vender para o mercado externo. Então, as duas possibilidades podem acontecer. É mais comum no nosso país a gente vender para o mercado externo e a sobra para o mercado interno, infelizmente. Então, essa maior produção gerou mais lucro, gerou mais competitividade. E aí a gente começou a ter uma mudança de perfil, né? E a gente passou a pensar diferente, entender esse campo de forma diferente, a buscar o que tinha de novo ali. Então, o domínio das máquinas no mercado agrícola, ele foi, digamos assim, imperioso para que a gente tivesse essa produção que a gente tem hoje. E aí exigiu, como eu falei para vocês, uma mão de obra qualificada. Até para mexer nessas máquinas, a gente precisa de gente que saiba operá-las, gente que saiba mexer com as mudanças genéticas, com os transgênicos, aquela coisa toda que foi tendo no campo. Aí outro momento aqui foi a proximidade do setor financeiro, com investimentos. Então, os empréstimos bancários, os próprios bancos, às vezes, investindo em alguns tipos de agricultura. Então, essas técnicas e o desenvolvimento de maquinário, veterinário, engenheiro, agrícola, a essa junção da ciência com a tecnologia e com o capital financeiro, fez com que esses lucros aumentassem muito. E isso, de qualquer forma, infelizmente, gerou o desemprego, o êxodo rural e um crescimento acelerado das cidades, sem ter uma preparação para isso. É claro que nem tudo são flores, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E o lado negativo principal disso aqui foi a questão do desemprego, que, infelizmente, as pessoas que não tinham as qualificações que esse novo mercado agrícola estava exigindo, infelizmente, ficou desempregado. E aí foi dando espaço para outros tipos de profissionais. E, junto a isso, passou a ter o conhecimento científico para o melhoramento das mudas, para o melhoramento da matriz genética, até dos próprios animais. E essa Revolução Verde, ela favoreceu que a gente tivesse um novo olhar para essa agricultura. É claro que nem tudo são flores e tiveram uns problemas aí referentes a isso. Mas a gente deu um salto, o mundo, de qualquer forma, deu um salto para essa utilização, esse melhoramento, vamos dizer assim, das técnicas agrícolas. Aí esses avanços digitais, esses avanços tecnológicos tão característicos do agronegócio, a gente começou a ter, já que as lavouras, a maioria delas são latifúndios. O que são os latifúndios? Aquelas grandes extensões de terra que plantam, às vezes, às vezes não, sempre, quase sempre, um único produto. Isso a gente sabe também que tem os impactos ambientais, porque precisa de adicionar coisas nesse solo, uma vez que ele só fica o tempo todo tirando os mesmos tipos de nutrientes. Então, a gente, infelizmente, com esse agronegócio, a gente também não começou a respeitar muito as questões ambientais. A gente estava muito preocupado mesmo com a questão do lucro. Aqui, falando sobre a tecnologia, voltando sobre a ideia aqui, aqui vocês estão vendo um drone que ele praticamente fiscaliza a área inteirinha, o que demoraria horas para um profissional fazer, para vários profissionais fazerem. o drone, ele faz assim em poucos minutos e com a qualidade perfeita que ele pega dados de solo, dados de umidade, dados de temperatura, dados de tudo aí, ele vai observar. E ele também, se tiver alguma praga ali na lavoura, ele já vai perceber rapidamente porque vai mudar a coloração, às vezes fica um buraco no meio da lavoura, então chama a atenção logo. A necessidade de gerenciar uma infinidade de variáveis, que foi essa que eu falei para vocês, de clima, vegetação, como condições climáticas, controles da área de produção, quantidade de água no solo, peso dos animais, entre outros fatores. O setor vem quebrando barreiras na adoção de novas ferramentas, uma delas, como eu mostrei para vocês, raios zonas, e vem o mercado árvido por soluções que garantam eficiência e qualidade na produção. Até colocar alguns outros tipos de predadores aí para fazer o controle de alguns tipos de praga, também é utilizado ou até mesmo fazer a mudança no código genético desses vegetais para que elas não tornem atrativas para as pragas que tinham antes. Então, a gente tem um avanço tecnológico aqui e a gente usa muitos produtos na área digital, como tablets, celulares, computadores, e esses dados todos lá são gerados, geram planilhas, e que depois são corrigidas pelos técnicos que, esses técnicos novos que trabalham aí nesse setor para saber que tipo de atitude vai tomar para que esses problemas eles deixem de existir. Bom, então, bora pensar agora já que o agronegócio, a ideia é o lucro, às vezes, a parte do meio ambiente vai ficando para depois. Então, a nível de emprego é 17,7 milhões de pessoas, cerca de 37% dos trabalhadores eles estão nesse meio, no meio do agronegócio, embora a gente saiba que tem muito desemprego também, mas tem o emprego de novas mãos de obras, como eu já falei para vocês, mudou o perfil dos trabalhadores. Então, o agronegócio hoje, ele tem, digamos assim, um percentual forte na economia brasileira, ele fica com 37% da produção. e olha o que eu vou dizer para vocês, que esses são dados de 2008, como a gente já vê evoluindo, deve ter muito mais, digamos assim, deve abarcar uma área bem maior agora. O produto interno bruto, que é o PIB, que é a ação, que é produzido lá no país, ele é responsável por 26% desse produto interno bruto, então é 416 bilhões de dólares que a gente bora colocar aí, que a gente vai observar que é produzido nisso aqui, nesse setor. Ainda tem também a questão da exportação, que é responsável também por 70, desculpa, que é responsável por 36% da exportação do nosso país, é o agronegócio, e aí a gente tem aqui essa questão do saldo de 24,7 bilhões, quando a gente observa aí essa comparação do Brasil com a produção de 72 bilhões, a gente ainda tem um saldozinho referente a isso. Então, percebam que é importante, é um setor importante na nossa economia, porque, só para a gente fazer um pouquinho, relembrar um pouquinho da história, a gente sabe que foi a partir de 1950 que tudo começou a mudar com relação a isso no Brasil, porque até 1950, o que a gente tinha? A população, ela era mais rural, ela não era tão urbana assim, então não tinha tanta necessidade de se produzir tantas coisas, a gente não tinha um mercado externo visível, atuante, como a gente tem hoje, é claro que a gente ainda precisa melhorar muito, mas comparado com essa década, com a década de 50, a gente mudou muito de lá para cá. E isso daí vem crescendo, mesmo a gente tendo se tornado um país essencialmente urbano, mas a gente ainda tem essa parcela, essa característica na nossa economia do agronegócio, das atividades agrícolas e das atividades pecuárias. Bom, aí, infelizmente, tudo tem seu lado negativo, e eu separei aqui alguns, o principal que a gente vai observar da questão dos lados negativos é que o agronegócio é um mercado ávido por terras para poder produzir, e, consequentemente, a gente está fazendo tudo para atingir essa necessidade, até desmatando a Amazônia, que a gente sabe que é o nosso principal bioma, o bioma de floresta, onde tem aquela questão da regulação do clima, vamos dizer assim, de coisas relacionadas ao clima, como a umidade, a quantidade de chuvas, porque a gente sabe que aí formam os rios voadores, como nós já falamos em aulas anteriores, e que esses rios voadores, eles vão alimentar os cabeceiros dos principais rios que nós temos, e aí vai manter o abastecimento de água, vai manter também a questão da produção de energia, no caso, a energia elétrica, e aí a gente sabe que a gente usa as hidrelétricas para isso, então a gente sabe da importância de se preservar esse bioma, mas infelizmente o desenvolvimento do agronegócio está provocando muito desastre ambiental aí com as queimadas, com o desmatamento, que tem aqui uma comparaçãozinha, que já foi muito grande em 2020, que era 1536 quilômetros quadrados que já tinha passado pelo processo do desmatamento, e isso infelizmente de abril do ano passado para abril desse ano aumentou 45%, e já foi para 778 quilômetros quadrados de desmatamento, ou seja, tivemos um aumento, já era ruim, isso no ano passado, e do ano passado, de abril do ano passado para cá, nós conseguimos aumentar quase que 50% isso, 45% desse aumento do desmatamento aí, sem falar nas queimadas, sem falar de toda essa extração de madeira ilegal que nós temos aí, então o agronegócio tem essa característica de infelizmente desmatar muito, não deveria, tem várias leis que protegem isso, mas se não tem um controle forte referente a isso, se o governo não atua fortemente, ativamente referente a isso, continua desmatando, continua queimando, continua tendo esses problemas ambientais, e aí a gente percebe situações como a gente está vivendo agora, de falta de chuva, de queda no nível dos reservatórios de água que nós temos, e aí, consequentemente, até aumento na nossa conta de luz, a gente observa, por conta de que os reservatórios eles estão baixos, isso é uma característica, então, eu coloquei aqui só da Amazônia, mas na realidade o Cerrado também é outro bioma que está sendo ameaçado por conta do desmatamento para a produção, para a criação de animais, para a produção agrícola, e a gente percebe que as condições também são as mesmas, quanto mais o desmato, mais o interferir no clima, mais o interferir na quantidade de chuva, mais seco fica ali aquele espaço e, consequentemente, o problema é como se fosse um efeito dominó. Essa é uma das situações. A outra situação também, essa aqui agora é uma situação social, é que a maioria dos pequenos produtores, eles, infelizmente, sofrem violência no campo, que aumentou muito ultimamente. O que é isso? É aqueles pequenos produtores que produzem de forma mais tradicional, que não atendem as características do mercado externo, que atende ao mercado interno dali do local onde eles estão, e aí, automaticamente, eles sofrem pressões para vender suas terras ou para sair de suas próprias terras. E, normalmente, são áreas de preservação, algumas são áreas de preservação, algumas são áreas de espaços quilombolas, outras são áreas de espaço indígena, que essas são as terras mais invadidas, são as terras que a população desse local, no caso, os índios sofrem muito, eles morrem muito em conflitos com os grandes, vamos dizer assim, produtores da região, e a maioria, principalmente, dos ambientalistas, eles batem de testa com os interesses do agronegócio, infelizmente, eles acabam morrendo, e fica, às vezes, por isso mesmo, porque demora tanto tempo as investigações e não chega em lugar nenhum, que as pessoas acabam tentando fazer justiça com as próprias mãos, eles mesmos vão defender suas terras, mas a gente sabe que, infelizmente, eles estão em menor número, não têm até aparatos para isso, e acabam tendo esses conflitos e as mortes no campo aumentam muito, principalmente ali naquela região do Tocantins, ali do Pará, tem muitos conflitos referentes a isso. Outra coisa do agronegócio também, que até a gente pode ligar os dois, é que eles são ávidos por terras, eles precisam de muitas terras, e eles precisam, de qualquer forma, tirar o povo que está aí nessa terra, que é uma coisa ligada à outra, essa violência, e eles tiram de forma violenta, eles não, eles primeiro tentam comprar a preços bem baixos, onde o agricultor ele teria prejuízo, mas tem a questão identitária, tem a questão de terras da família, tem toda aquela parte social, que eles não querem deixar suas terras e vivem também daquilo, não sabem fazer outra coisa, não sei só aquilo, e aí, consequentemente, ficam como enclaves ali no meio do interesse lá do agronegócio, e aí, às vezes, infelizmente, ou eles têm que migrar, fazer o caso do êxodo rural, ir para a cidade, ou, infelizmente, eles ficam lá e tem que se lutar cada dia para manter suas terras. Então, tem uma série de questões com relação ao agronegócio. A gente poderia falar também dos trabalhadores, os que não têm muita qualificação, eles quase que são explorados pelo seu trabalho, ganham salários baixos, tem muitos aspectos aí que a gente poderia dizer, a contaminação do solo, a questão da mudança climática, provocada pelas queimadas, provocada também pela retirada das árvores, tem vários problemas, tanto ambientais como sociais, aí nessa situação, até problemas legais, como a grilagem e tudo, e a gente tem quando eles conseguem documentações que não são verdadeiras, dizendo que são donos de determinado tipo de terra, tendo as posses, aumentando ainda mais os seus latifuntos. Aqui, daria, digamos assim, algumas horas de explicação para isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, apesar de ser, vamos dizer assim, um espaço econômico importante, uma atividade econômica importante para o nosso país, ela vem, não só para nós, como para todos os países, ela vem também carregadinha de coisas que vão provocar problemas tanto ambientais quanto problemas sociais. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e até a nossa próxima aula. Beijo para vocês. Beijo para vocês.